Professor, finalmente o edital do TSE foi publicado e eu fiquei muito desanimado porque a maioria dos cargos é só cadastro de reserva, muito pouca vaga, vou deixar esse concurso para lá e vou fazer outra coisa. Estou certo no meu raciocínio? Não, você não está certo e eu vou te mostrar aqui com números que você não deve fazer isso, você tem sim que se dedicar para essa prova do TSE é uma oportunidade gigante de você entrar e de você vir trabalhar na justiça eleitoral. Meu nome é Robson, você que não me conhece, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção, eu sou analista judiciário de área judiciária do TRE de São Paulo, atualmente exerço a função de chefe de cartório eleitoral aqui no interior do estado e nós estamos trabalhando para te levar até a nomeação, o nosso foco total agora até a sua nomeação na justiça eleitoral. Meus amigos, o edital foi publicado no dia 29 de maio, finalmente o edital foi publicado e ele trouxe uma série, uma série de novidades, uma série de surpresas, principalmente em relação às matérias, às disciplinas, nós já fizemos aqui uma análise bem extensa do edital no canal aqui do Direção no YouTube, então eu peço que você veja essa live, se você ainda não assistiu, onde a gente faz essa análise, vamos dividindo os vários aspectos em vários vídeos para você poder ter as melhores orientações para tomar as suas decisões. Nesse vídeo eu vou falar com você a respeito das possibilidades de nomeação, antes disso, te convido a me seguir no Instagram, se você ainda não me segue, arroba prof. Robson Oliveira, e também te convido a deixar o like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal do Direção, uma série de materiais gratuitos para você, já temos correção de questões, temos playlist sobre vários assuntos, estão começando aí os cursos gratuitos de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional, então, de português, enfim, uma série de conteúdos gratuitos aqui, para você que está se preparando, isso sem contar as nossas assinaturas, a mentoria, enfim, tudo aquilo que o Direção disponibiliza para você, tá certo? Os melhores instrumentos, as melhores ferramentas para otimizar o teu tempo, para te levar na direção certa até a aprovação. Meus amigos, vamos mostrar para você, eu separei aqui os principais TREs que ofereceram vagas no edital, tá? Colocaram vagas lá no edital e a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de nomeação para esses tribunais. Coloquei aqui os cargos principais, os cargos que a maioria de vocês vai prestar e se você vai prestar alguma das especialidades da carreira de analista judiciário, especialidade de medicina, arqueologia, biblioteconomia, enfim, se você tiver alguma dúvida sobre essas especialidades, por favor, deixe aqui no comentário, coloque seu comentário aqui, deixe sua dúvida ou me mande lá pelo direct no Instagram que eu esclareço para você, tá? Aqui vou falar dos cargos principais, os aspectos gerais. Olha só, então, pelo edital, os tribunais com mais vagas, com maiores vagas alocadas são estes aqui, ó. Então, o TRE de São Paulo, para esses cargos, ele colocou 108 vagas, 74 para técnico da área administrativa, 5 para analista da área administrativa, 6 para analista da área judiciária, 23 para analista da tecnologia da informação e a previsão de cadastro de reserva para analista da área da contabilidade. Tem mais vagas nas especialidades, tá? Mas nesses cargos aqui são 108. O TRE de Minas colocou 56 vagas para técnico, cadastro de reserva para analista da área administrativa, 8 vagas para analista da área judiciária, 1 para tecnologia da informação e 1 para contabilidade, totalizando 66. Disparados são os dois TREs que mais colocaram vagas no edital. Os próximos dois são o terceiro e o quarto maiores TREs do Brasil em número de zonas, tá? O TRE da Bahia e o TRE do Rio. Colocaram aí um total de 9 vagas mais cadastro de reserva, o da Bahia, e de 16 vagas mais cadastro de reserva, o do Rio de Janeiro. Aí, eu escolhi também o TRE do Amazonas, de Pernambuco, do Maranhão e de Rondônia, para colocar aqui na tabela. O TRE do Amazonas trouxe 6 vagas para carreira de técnico e cadastro de reserva para as demais. O TRE de Pernambuco, 10 vagas para técnico e cadastro de reserva para as demais. Maranhão, 3 vagas para técnico, 2 para analista da tecnologia da informação e cadastro de reserva para as demais. E, finalmente, o TRE de Rondônia, 3 vagas para analista da área, para técnico da área administrativa, perdão, cadastro de reserva para essas demais carreiras aí que eu coloquei no quadro para você. Os totais, os quantitativos completos de vagas, você tem tanto no blog do Direção, lá no nosso site, quanto no próprio edital, se você pesquisar, tá? O que eu quero mostrar para você é um comparativo agora, um comparativo com os editais anteriores, as convocações anteriores dos TREs, entre o número de vagas que estavam no edital e o número de candidatos que acabaram sendo convocados para tomar posse, tá? Lembrando que esses números que eu vou te apresentar aqui estão disponíveis lá nos sites de cada um desses tribunais. E você pode, se eu não mostrar aqui o TRE que você quer fazer, você pode entrar lá no site do TRE que você tem interesse. Ah, eu quero fazer, por exemplo, que não está aqui na lista, o TRE do Acre. Você entra lá no site do TRE do Acre, tem uma aba lá de concursos, os concursos anteriores, e lá você encontra, provavelmente você vai encontrar a convocação, até onde os candidatos foram convocados, até qual posição os candidatos foram convocados. Outra informação, o fato de ser convocado não quer dizer que tomou posse, né? Muita gente pede desistência, muita gente acaba não tomando posse porque já está empossado em outro cargo, muita gente toma posse e logo em seguida exonera para assumir um outro cargo, enfim. Então, aqui não quer dizer que todas essas pessoas assumiram seus cargos, tá? É apenas um comparativo em termos de posição na lista, para você ver que o fato de ter pouca vaga ou de ter só cadastro de reserva não deve, de maneira nenhuma, influenciar negativamente no teu estudo, na tua decisão. Começando pelo TRE de São Paulo. TRE de São Paulo, gente, o último concurso foi em 2016, tá? Nosso último concurso foi o de 2016. E, olha só, o analista da área judiciária, o edital trazia duas vagas, convocaram até a posição 34 da lista, até o 34º colocado. Analista da área administrativa, era uma vaga só e convocaram até a posição, até o 25º colocado, tá? Veja só, então aqui, para analista da área administrativa, eu tinha uma vaga só, convocou 25 vezes mais, né? Para analista da área judiciária, tinha duas, convocou 17 vezes mais, né? Então, assim, não chama, claro, igual chama o TJ, mas chama muito mais do que está no edital. Olha para os outros cargos. Analista da contabilidade chamou o dobro, né? Tinha duas vagas, chamaram quatro. Tecnologia da informação foi um só, manteve um só, por isso até que tem 23 vagas nesse segundo concurso, nesse concurso agora unificado. Olha o técnico. Eram previstas cinco vagas, chamou até a posição 68. Na carreira de técnico da programação de sistemas, era uma vaga, chamou até a nona colocação. Ou seja, gente, levando em conta isso aqui, eu posso dizer que eu tinha 12 vagas nesses cargos no edital e eu convoquei, o tribunal convocou 141 aprovados. Então, de 12 vagas previstas, foram 141 os convocados, tá? É pouco. É pouco? Você acha pouco? Eu não acho, não. Eu acho que tem uma grande possibilidade, tá? Uma grande possibilidade. Então, nós tivemos aí o total de 141 convocados, que dá mais ou menos 11 vezes mais do que o número de vagas, tá? A gente consegue, então, fazer uma projeção aí interessante, né? Vamos imaginar, tem cento e poucas vagas, né? Me parece aí no edital, 115, 116 vagas ao todo. Se você for aplicar esse critério, são mil pessoas nomeadas ao longo dos quatro anos, tá? Ao longo dos quatro anos. Essa é só uma projeção, tá? Óbvio que é uma projeção. Mas você vê que foram convocados, do edital de 2006, foram convocados 11 vezes mais o número de vagas disponibilizadas no edital, tá bom? Outro exemplo bacana que eu quero te mostrar é o do meu concurso, né? O concurso que eu fiz, que eu fui aprovado. Eu tomei posse em 2013. Meu concurso aqui de analista da área judiciária. Meu edital é de 2011. Nós fizemos provas em 2012, tá? Pra você ter uma ideia de como foi o panorama do meu concurso, tá? O meu concurso, ele tinha 32 vagas no edital pra analista, tá? 32 vagas. A minha classificação foi a classificação de número... Eu fiquei na posição 68, tá? Eu fui chamado na segunda rodada de nomeações. Teve uma rodada de nomeações no finalzinho de 2012, logo depois da homologação do concurso, e uma segunda convocação lá pra abril de 2013, né? E aí foi quando eu fui chamado pra audiência pra gente escolher a sede de lotação, tá? Na oportunidade, teve um aproveitamento de lista pelo TRF3, que é possível, né? Então, a gente foi chamado... Os candidatos foram chamados primeiros pra optar entre ficar no TRE ou ir para o TRF3. Se você optasse por ficar no TRE, você escolhia a sua sede de lotação. Então, eu já fui chamado na segunda lista. Do meu concurso, foram chamados, foram convocados até o aprovado na posição 210. Então, olha, 32 vagas previstas, 210 convocados pra nomeação, analista da área judiciária, tá? Analista da área administrativa, eram seis vagas, convocou até a posição 77. E o técnico, eram 46 vagas, convocou até a posição 495. Tem pouca vaga, professor, não vou fazer não. Olha só, analista da área administrativa, no concurso que eu fui aprovado, seis vagas, chamaram 77. Técnico, eram 46, chamaram 495. É muita gente, é muita gente. Nesse meio de caminho, nos quatro anos da vigência digital, tem uma série de vacâncias que acontecem, tem a possibilidade de criação de cargos novos, tá? O TRE de São Paulo, por exemplo, é o TRE que tem o maior número de zonas eleitorais, tem a obrigatoriedade de pelo menos um técnico e um analista em cada uma das zonas, né? Pela resolução do TSE, esse é o quantitativo mínimo. Existe uma possibilidade, um pleito aí do TRE de São Paulo junto ao TSE, de criação de novas vagas pra ter pelo menos uma terceira vaga do quadro que a gente fala, em cada uma das zonas. Então, tem algumas zonas que já tem mais de dois servidores do quadro, mas eles querem uniformizar pra que cada cartório eleitoral tenha pelo menos três servidores. Então, muita possibilidade de você ser chamado, tá bom? Quero te mostrar agora TRE de Minas. O último concurso TRE de Minas foi feito de maneira separada. É um concurso de técnico em 2014, um concurso de analista em 2012, tá? Então, analisando esses dois editais, analista da área judiciária do TRE de Minas, eram 37 vagas no edital, foram convocados até a posição 181. Olha aqui, mais uma vez, muito mais convocados do que número de vagas. Três analistas da área administrativa, foram convocados 40, até a posição 40, tá? Eram duas vagas na contabilidade, eu acabei não encontrando a informação, né? Não encontrei a informação das nomeações da contabilidade. Técnico, analista da tecnologia da informação, chamou um só. Olha o técnico judiciário, eram 16 vagas, chamaram 170. Até a posição 170. Então, chama muito mais do que tem no edital. Para esses cargos aqui, eu tinha 59 vagas, foram convocados para nomeação até 392 candidatos, tá? Dentro aqui da proporção do TRE de Minas, foram convocados pouco mais de seis vezes o número de vagas que está no edital. Então, né, aqui no edital do Unificado tem 60 e poucas vagas, você pode falar aí até 400 convocados, quem sabe, para o TRE de Minas, fazendo uma projeção, tendo em vista o que aconteceu no último concurso lá do TRE de Minas, tá certo? Agora, vou te mostrar a tabela do TRE do Amazonas. TRE do Amazonas também chamou bem mais, bem mais do que tinha no edital, ó. Tinha 11 vagas, tinha aqui 11 vagas, vamos lá, caneta, 11 vagas para analista da área judiciária, chamaram até a posição 44. Tinham 4 para analista da área administrativa, chamaram até a 15ª colocação, tá? Tinha o oferecimento de vaga de cadastro de reserva para contabilidade, chamou o primeiro colocado. Eram 25 vagas para técnico, chamaram até a posição 102, 4 vezes mais, tá? E aí, aqui, eu tenho, então, 40 vagas no edital para esses cargos, o TRE do Amazonas convocou 163 para tomar em posse. Não quer dizer, claro, que esses 163 assumiram, mas eles tiveram pelo menos a oportunidade. Então, você tem aí, em média, 4 vezes mais o TRE do Amazonas, convocando 4 vezes mais do que o número de vagas que ele colocou no edital, tá bom? Bom, Pernambuco agora, Pernambuco é o segundo tribunal do Nordeste que mais nomeia, tá? Que mais convoca. Olha, Pernambuco, 2016, o último edital de Pernambuco. Eram duas vagas de analista da área judiciária, convocaram até a 19ª colocação, tá? Eram uma vaga apenas de analista da administrativa, convocaram até a 9ª. E aqui, talvez, a maior discrepância, né, entre os tribunais que eu pesquisei, uma vaga de técnico prevista no edital, olha a convocação, 149 convocados, tá? Aqui, né, imagina você lá em 2016, você é aí de Recife, você é de Olinda, você é de Jaboatão, e você olhou e falou, ah, não, né, tem uma vaga só. Vou mexer com isso, não. Foram convocados 149 candidatos e candidatas para tomar posse, né? Você poderia, seguramente, ser um deles. Então, gente, o fato está aí demonstrado para você, demonstrado para você com números, com informações dos sites dos tribunais. Eu selecionei esses só de maneira ilustrativa, tá? Se você quiser ver aí o TRE do seu estado, você consegue essa informação, é uma informação que está disponível na grande maioria dos sites dos TREs. Não se assuste, não se assuste pelo fato de ter pouca vaga. Não desanime, principalmente, pelo fato de ter pouca vaga ou de ter só o cadastro de reserva. Professor, será que vão nomear 100 analistas da especialidade de enfermagem, 100 analistas da especialidade de medicina? É óbvio que dificilmente isso vai acontecer, né? A gente tem que ter bom senso também. Agora, para as carreiras de técnico, de analista da área administrativa, de analista da área judiciária, é praticamente certo que vai ser nomeado pelo menos 3, 4 vezes mais do que as vagas colocadas no edital, tá? Pelo menos isso deve acontecer. Então, não é um exagero, te mostrei com números, não é um exagero a gente pensar em 2.500, 3.000, talvez 4.000 nomeações para todos os TREs ao longo dos 4 anos da validade desse concurso, tá? É uma oportunidade que você pode desperdiçar? Não é, né, gente? Não é. Não é o caso. Óbvio, repito, né? Repito, insisto, não é TJ de São Paulo. TJ de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Então, nada se compara ao TJ de São Paulo em termos de nomeação. Tanto é que o TJ de São Paulo, para carreira de escrevente, né? Nos últimos 3 anos aí, nós temos 6 editais. Então, é coisa de outro mundo. TRF3, proporcionalmente, mesma coisa, né? É o maior tribunal federal do país. Chama muito, muita gente. Muito mais gente. Agora, a justiça eleitoral chama e chama bastante. Tem bastante necessidade, tá? Então, eu acredito que você está diante de uma ótima oportunidade, de uma excelente oportunidade para trabalhar na justiça eleitoral, para se tornar servidor público federal. Aqui no Direção, nós temos as assinaturas, nós temos a sala VIP, nós temos o material em PDF, banco de questões, videoaulas, e nós temos também, se você quiser, a mentoria para o TSE Unificado. A mentoria já está em andamento. Eu sou o seu mentor. Eu acompanho o seu estudo. Eu faço a entrevista individual com você. Eu estou com você ao longo do tempo, tá? Você tem acesso. A gente tem encontros. A gente tem a entrevista inicial, depois a gente tem encontros em grupo. Você tem acesso a mim pelo WhatsApp, conforme for acontecendo o estudo. A gente monta o plano. A gente adequa a carga horária que você tem, a quantidade de matérias, enfim, tudo direcionado, tudo especificado, para você ter a melhor preparação possível, para você conseguir a sua vaga na Justiça Eleitoral. E, quem sabe, se você vier aqui para São Paulo, você já vir trabalhar conosco, talvez no começo de 2025, no final de 2024, começo de 2025, quem sabe, já que o concurso vai acontecer, a prova vai acontecer no dia 22 de novembro. Meus amigos, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal, diga aqui nos comentários se você concorda comigo, ou se você discorda, se você acha que eu estou sendo exagerado na minha projeção, ou se eu estou sendo muito conservador. E, mais uma vez, se você tiver dúvida sobre algum TRE específico, manda lá no direct para mim, ou deixa aqui no comentário, a gente esclarece para você. Tá certo? Um grande abraço. Vem se preparar com foco total até a aprovação do teste unificado aqui no Direção Concurso. Até uma próxima oportunidade. A gente se vê.